Rui Pinto com uma lesão no braço direito é a primeira desistência do Rally Municípios do Fonchal e Câmara de Lobos. Sem o 26 da URC, a prova vai para a estrada no próximo sábado e terá à partida 28 participantes. A quantidade não é tudo. É muito melhor ter a qualidade que temos nesta letra de inscritos do que ter grande quantidade. A quinta prova do Campeonato de Rallys da Madeira terá pouco mais de 44 quilómetros cronometrados, divididos por 8 classificativas. Se tudo correr dentro da normalidade, já vamos atribuir títulos no próximo fim de semana. Há vários títulos em discussão e provavelmente um deles, o campeão regional, poderá já ficar decidido no próximo fim de semana, que será uma vez mais uma situação para o público ir à estrada e apoiar esta modalidade. A dupla Alexandre Camacho e Pedro Calado, que venceu todas as provas da competição até o momento, pode garantir o título regional. Já este sábado, noutras andanças, Mário Oliveira e Nuno Teixeira têm garantido a participação no Rally Spirit da Trofa, com o habitual Ford Escorto RS 1800 MK2. O rally destinado a viaturas de outros tempos acontece no fim de semana de 30 e 31 de outubro.